Chefe de polícia, a gente acompanhou já há algum tempo o avanço de investigações que envolvem o influenciador muito conhecido, humorista, apresentador, Nego Di. E a novidade do fim de semana é que tivemos uma prisão. A gente já tinha assistido a prisão da esposa, da companheira dele, na semana passada, mas ela pagou fiança e foi por causa da presença de um armamento que é de uso exclusivo das Forças Armadas. No caso do Nego Di, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente já de imediato, de pronto. Tem a ver com esta última investigação que trata sobre as rifas ilegais ou tem a ver com aquela primeira investigação que tratava sobre uma espécie de uma loja online, algo que não entregava produtos? Bom dia a todos que nos ouvem, né, Kelly? Tem a ver com a primeira investigação, essa última investigação que tu falasse, que é perante a loja virtual que não entrega os produtos, não entregou os produtos. Não tem nada a ver diretamente com essa, esse fato que foi objetação do GAECO na outra semana e que gerou essa prisão, foi inflagrante por posse ilegal de arma de fogo caribe restrito, da companheira e do nosso Nego Di, tá? A gente fala com certo pesar porque na verdade não é uma satisfação para nós, alguém que tem a popularidade que ele tinha e o conhecimento que ele tinha do Brasil, se objeta a ação, mas nós não temos dúvida nenhuma e o inquérito ele é farto em matéria probatória, farto em dados, farto em elementos, nós identificamos até agora que registraram ocorrência só no Rio Grande do Sul, mais de 370 vítimas, o valor auferido até agora, no, e depois em 4 meses de site, porque depois a justiça derrubou a pedido da Polícia Civil, é, mais de 5 milhões de reais movimentados, né, pessoas do Brasil inteiro sendo vítimas sobre isso e nunca foi entregue um produto, é, e todo o trabalho, e nós temos todo um, toda uma investigação robusta, demonstrando a conexão, a ligação dele com o outro parceiro dele, que também está com o mandato de prisão decretado e que ainda não foi localizado, que é o Anderson Bonetti, nesse site, tá de zoeira, né, ponto com.br, e que fez venda de vários produtos eletroeletrônicos abaixo do preço de mercado, mas que em nenhum momento entregou para as pessoas. Essa investigação, a investigação começou em 2022, foi remetida em agosto de 2023 para o Ministério Público e o Poder Judiciário, que aí tiveram esse prazo para analisar, e aí a gente entende porque as provas são provas realmente técnicas, provas robustas e provas que dependem de uma análise, até para não cometer nenhuma injustiça, e aí na sexta-feira saiu a decretação da prisão preventiva dos dois envolvidos. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor sobre a prisão preventiva, pegar esse gancho que o senhor falou, porque a gente tem no Brasil o processo legal, nós somos aqui defensores do Estado Democrático de Direito, num processo a prisão é a última etapa, né? A polícia investiga, o Ministério Público investiga e pode denunciar, sim ou não, a justiça acolhe ou não essa denúncia, e depois a justiça julga se aquela pessoa é condenado ou não é condenado. A gente pode, a prisão é a preventiva, como o senhor disse, ela é a exceção. Em casos muito conhecidos como a Lava Jato, só para o ouvinte se familiarizar, entender o que a gente está falando, a discussão foi muito grande sobre a pessoa foi presa antes de ser condenada. Essa prisão está correta, não está correta? Essa é a discussão, né? Quando termina o processo. E aí eu quero perguntar para o senhor, por que ele foi preso antes do final deste processo? Eu não estou dizendo que o negocio está certo, está errado, e nem estou dizendo que é culpado ou inocente, porque é a justiça que diz isso, né? Mas por que ele foi preso antes disso? Tinha elementos que mostravam que ele ia fugir, que ele estava pagando prova? O senhor pode explicar para a gente? Posso, eu acho que essa pergunta sua é muito boa, porque permite até que a gente esclareça algumas questões que, principalmente nas redes sociais, acabam repercutindo e trazendo uma sensação de uma questão que não é muito verdadeira. O que aconteceu durante todo esse inquérito, que é 2022 para 2023, e foi remetido em 2023, nós não conseguimos, o nego disse, evitou de ser ouvido pela polícia, tá? Tudo bem, o inquérito foi para a justiça com o pedido da polícia de prisão preventiva, porque a nossa função é pedir que cessem as ações criminosas. Por que nós falamos isso? Porque mesmo depois que foi identificado e que foi informado que havia esse problema, ele continuava falando com as vítimas e pedindo para as vítimas comprarem e pagarem e os bens estavam à disposição. Ah, tinha uma continuidade delitiva. No processo penal, exatamente. No processo penal de, no mínimo, garantia da ordem pública, tá? Para que a pessoa não continue cometendo ilícitos. Tudo bem, isso foi para o judiciário, e vejam, e eu acho que é claro, deixa claro isso, não foi uma decretação imediata do Poder Judiciário. O Poder Judiciário e o Ministério Público tiveram todo o cuidado de analisar isso com o tempo, só que as condutas continuaram sendo reiteradas de outras formas. Ela não tem a ver com o fato de agora, mas as condutas ilícitas em outras modalidades demandam um modo operante que não parou. Então, o que que acontece? Essa percepção de que a prisão, ela tem que ocorrer para que as pessoas parem de operar ilegalmente, mesmo que não naquele fato específico, mas também em outros fatos, faz o que a gente chama de garantia da ordem pública. Esse, eu não cheguei a ler o decreto da, o decreto do judicial da prisão, mas tenho certeza que esse é um dos fundamentos possíveis de estar na decisão por causa dessa questão. E a prisão, ela é processual. Se agora o judiciário entender que é melhor substituir por uma tonose eletrônica, por exemplo, uma medida cautelar do artigo 282 do Código de Processo Penal com uma medida cautelar, sim, tranquilamente o judiciário pode fazer. Isso vai depender agora da análise do juiz, da análise de tudo que eles viram, mas a decretação sim ocorreu com o parecer favorável do Ministério Público, que a partir da nossa, do pedido da Polícia Civil já de 2023, porque também deixa claro, nós não inovamos no inquérito, o pedido estava lá desde 2023, e eu acredito que esse tempo é o tempo exatamente para ser criterioso, tanto do Ministério Público quanto do judiciário, mas entendeu a justiça que era adequada a decretação agora, na sexta-feira. Delegado. Mas é do que levou a gente a cumprir essa operação aí no sábado e no domingo. Na época que tudo isso aconteceu, a gente ouviu vítima, a gente ouviu negudir, a gente não conseguiu ouvir o sócio, a gente ouviu todos os lados possíveis naquela história, né? E o negudir colocava a culpa no sócio. Ele disse que foi usado, né? A imagem dele foi usada porque ele tinha feito um outro site antes para vender smartphones, iPhones, eu acho, e que tinha dado tudo certo, né? E aí ele fez esse novo site para vender mais produtos e que esse cara enganou ele. O que o senhor tem para dizer disso? Isso é uma alegação dele, mas nós temos, assim, farto material probatório, nós temos questões que envolvem sigilo, bancário telefônico e outras questões que para nós não deixa muita dúvida de que ele estava articulado junto com o Anderson. O Anderson é um sujeito que detém a expertise cibernética, vamos dizer assim, tá? Ele já está sendo, ele tem outros processos e outros inquéritos de fraudes digitais. Essa alegação dele é uma alegação que ele está trazendo, sem dúvida, ele vai ter que demonstrar, mas da nossa parte, na investigação, nós não temos dúvida... Mas o que que tira essa dúvida? O que que tira essa dúvida? O que que tira a dúvida? É. Para nós não há dúvida nenhuma. Não, sim... Ele estava, ele e o Anderson... Me conte o que que elementos o senhor tem... Se ele trouxer algum elemento de prova que demonstre que tudo aquilo que ele apresentou, que nós temos no inquérito, é, na verdade, não é exatamente aquilo, porque ele tinha outros fatos que não estão colocados e que não vieram ao inquérito, bom, ele vai fazer essa defesa na justiça, mas nós não temos esses elementos, e todos os elementos de importância, e eu quero dizer o seguinte, foi quebrado sigilo bancário, fiscal, telefônico, ouvidas vítimas, identificadas as ocorrências registradas, identificado todos os bens, esse caso, se tu fala do primeiro fato do negocio anterior, também teve algum problema, pode ser que ele não tenha conseguido entregar, e essa alegação, se a gente for para outro extremo, né, vamos dizer, nós estamos entendendo que ele está envolvido e que é dólar direto, mas vamos pensar numa outra hipótese, que um dólar eventual seria assumir um risco, na verdade, também está claro isso, quer dizer, de qualquer, em uma das, qualquer das hipóteses, está claro o dolo para nós da Polícia Civil, e não há dúvida de que ele, infelizmente, e eu digo infelizmente porque eu não falo isso com satisfação, mas infelizmente, ele estava, sim, utilizando essas questões, e usando esse modo operante ilegal para oferir vantagens e prejudicar muitas pessoas, muitas delas humildes, e que botavam suas economias, seus dinheiros, etc, para poder participar e comprar bens que nunca receberam. Delegado, essa é a minha dúvida, na verdade, a minha pergunta é complementar a do Potter mesmo, a investigação mostra que ele teria lesado pelo menos 370 pessoas com a divulgação da venda de produtos por meio dessa loja virtual, a minha dúvida é se existem elementos, e pelo que o senhor está dizendo, sim, eu queria entender quais, mostrando que houve dolo de fato, ou seja, que ele realmente sabia que essas pessoas estavam sendo lesadas. Tem conversas, tem conversas dele com o parceiro, tem elementos que a gente não tem como abrir tudo aqui agora, numa entrevista, infelizmente. Sim. Tem, até porque isso vai ser discutido na justiça, e o inquérito corre em sigilo, uma boa parte dele, mas tem conversas entre as pessoas, tem vídeos, é analisado da internet, onde ele faz, inclusive, vídeos particulares, inclusive, dando a entender que está aqui o dinheiro que eu estou ganhando lá, entendeu? São questões muito delicadas, muito claras, que para nós não nos deixou dúvida, infelizmente, dessa questão. E isso só para esclarecer, então a polícia tem convicção de que o Negudi sabia que essas pessoas estavam sendo lesadas? Da nossa parte, da Polícia Civil, a investigação feita pela Polícia Civil aponta para essa direção. É, delegado, a gente viu muito, vou pegar, estou fazendo as perguntas das redes sociais, o Negudi foi muito ativo, agora, nesse processo de enchentes aqui no Estado, foi uma das pessoas mais ativas, participou bastante, enfim, e colocou isso nas suas redes sociais. Muitas pessoas comentam que foi uma, foi o Estado que armou isso contra ele, o Estado armou isso contra ele, porque ele é um defensor do povo, enfim, o que o senhor tem para falar sobre isso? Até pela posição política dele, tem gente falando em retaliação. Dizem que ele criticou o governo e por isso está sendo preso, essa é uma leitura de rede social. Isso não tem o menor sentido, esse inquérito de 2022, ele foi emitido para a Justiça em 2023, nós nem tínhamos enchente ainda, não tínhamos nada. Até existem investigações do período da enchente que estão sendo apuradas no Departamento Federal de Investigações Criminais, mas que até agora não tem nada a ver com esse fato e não estão colocados nesse momento e nem tem a ver com aquela questão também do GAECO, do Ministério Público. Então, isso aí, na verdade, é aquela ideia que corre nas redes sociais, a gente entende, as pessoas não estão dentro do sistema e não entendem bem como funcionam as questões jurídicas e legais, mas isso não tem nenhuma base, não tem nenhuma condição. O nosso inquérito foi emitido para a Justiça em 2023, nem tinha enchente, não tinha crítica ocupeira, não tinha nada disso. Ok, ele está preso agora, delegado? Ele está onde? Ele foi preso, ele foi preso domingo de manhã em Santa Catarina, pelas nossas... Chegou ontem à noite, em Porto Alegre. Se viu, saiu daqui, foi lá, prendeu, fez audiência de custódia em Santa Catarina, legalidade da prisão, veio para o Rio Grande do Sul, chegou aqui em nove e meia, fizemos registro de ocorrência, exame médico legal e foi recolhido agora, está na PECAM, na Penitenciária de Canoas. Canoas e fica lá. À disposição da Justiça, Poder Judiciário agora, a defesa e aí toda a questão jurídica do Estado vai tomar as medidas que entender cabíveis no caso dele, a partir das provas, a partir da situação penal dele, se é possível transformar em uma medida cautelar a alternativa à prisão do artigo 282. Bom, aí o Judiciário tem as... se é, pagar fiança com medida cautelar, tem várias possibilidades que vão ser analisadas, tenho certeza aí pelo... É porque a companheira, agora eu lembrei, ela pagou fiança, né, delegado? No outro caso, né? No outro caso, exato. Isso. E aí, nesse caso dele também, é viável, é possível... Pode pagar fiança. Tem isso que o Judiciário entenda, entenda que é cabível, né? Não somos nós aqui da polícia. É verdade. É justiça. O crime é acima de cinco anos, foi decretado à prisão e agora caberá o Judiciário entender se converte numa medida alternativa à prisão ou manter a preventiva. Aí o Poder Judiciário que vai tomar essa decisão a partir das questões trazidas do pedido à defesa e outras manifestações processuais daqui pra frente. Delegado, pra finalizar, eu queria que o senhor esclarecesse bem pra nós, aqui pro nosso ouvinte também, são duas investigações diferentes, é isso? Uma é essa que o senhor tá falando agora, que é da Polícia Civil, que envolve essa... O site tá de zoeira. O site. A venda de produtos que não foram entregues. Venda de produtos que não foram entregues. A outra investigação é do GAECO, que o senhor mencionou, que é um órgão do Ministério Público que se refere àquelas rifas virtuais. As rifas virtuais, exato. Então, essas duas investigações, elas não são conjuntas. O senhor não participa da investigação das rifas. Não, não participamos. Não, não participamos dessa das rifas. Não que não poderia participar, até poderia, mas o GAECO fez a investigação, tá? Nós, temos policiais que trabalham no GAECO, mas a investigação é toda do GAECO, nesse caso, e a ação foi do GAECO, tá? E essa, e não tem nada a ver com essa nossa investigação. Qual é a aproximação que elas podem ter? Só o modo operante. Mas, nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver um momento processual com o outro, nada a ver a remessa do inquérito nosso ou do procedimento investigativo do Ministério Público, nada a ver uma coisa com a outra. Delegado Fernando Sodré, que atenciosamente nos atendeu aqui na manhã de hoje, segunda-feira, ele é chefe da Polícia do Estado, da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e bom trabalho e boa semana, delegado. Eu que agradeço. Obrigado, bom trabalho para todos. Bom trabalho. 10h23, triste, né? Que triste. Trabalhei, né? Trabalhei com ele. trabalhei com ele aqui no Pretinho, enfim, e tinha contatos de vez em quando com ele, né? É complicado fazer esse tipo de matéria de alguma maneira, de alguma maneira, enfim, né? Mas é como disse, delegado, não há nenhuma alegria, né? Quando alguém com uma influência tão grande, que é tão amado, assim, né? Pelos seus seguidores, não há nenhuma alegria em dar uma notícia dessa, não há nenhuma exaltação. A gente fica triste, exatamente, como qualquer outro crime, né? De que alguém tenha se envolvido. e repetimos, né? Tá num processo da investigação. Nego Di tem todo espaço pra se defender e provar que não tem nada a ver com isso. Enfim, né? A Polícia Civil, através do delegado, disse que tem bastante elementos que comprovam que ele participou de uma venda de produtos que não foram entregues e ficaram com dinheiro, né? Enfim, né? E que há uma continuidade deletiva, ele disse ali, né? Por que é preso antes? Porque a prisão, ela é a exceção, né, Potter? Ela é o final. Ela tem que ser quando a pessoa oferece risco pra sociedade, por exemplo, né? Mesmo um homicídio, o flagrante, claro, quando tá no flagrante do acontecimento ou então no final. Mas existem as exceções pra prisão preventiva, pra prisão cautelar, que é, por exemplo, se o crime continua sendo cometido. Na Lava Jato, se usava, ah, tem risco de fuga, ah, ele continua roubando, né? A pessoa continua roubando por isso. Porque tá trabalhando pra eliminar algumas provas, né? Isso, obstrução da justiça é claríssimo, isso é motivo pra prisão pra exceção, pra ser antes. E, claro, muita gente se perguntou e acho que com razão, né? Eu vou repetir aqui, se a gente defende o Estado Democrático de Direito não pode ser só quando é meu amigo, não é só quando é uma pessoa que eu gosto. O Estado Democrático de Direito prevê isso, a gente tem que olhar sob a luz da lei. E o delegado disse, olha, não, a gente tudo indicava que ele continuava lesando as pessoas. Esperamos os próximos passos desse caso que chama muita atenção no nosso público aqui. E aí, eu vou repetir